Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Nós vamos encerrar o jornal com imagens do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios que está iluminada de amarelo. A ideia é chamar a atenção para a campanha que alerta sobre o perigo dos acidentes causados no trânsito. O movimento é realizado em outros 17 países.